O judô é um esporte tradicional em Poços e a cidade está bem representada na modalidade. Apenas nesta sala são três competidores que vão para o brasileiro da modalidade. Um deles é o professor da turma que está orgulhoso de ter dois alunos que vão participar do Sub-13 em agosto. Muito feliz, eu estou acompanhando o dia a dia deles aqui, eles vão treinar todos os dias da semana, são bem dedicados, eles fizeram por onde está classificando lá, em todas as lutas. E o professor vai competir também em agosto no Sub-23. Guilherme levará o nome de Poços de Caldas ao Rio de Janeiro na competição nacional. Um grande sonho que eu tive de poder chegar e competir um campeonato brasileiro, né? E agora que eu tive essa oportunidade para eu poder ir lá competir, vou fazer o melhor que eu puder. O pai de Gabriel sempre apoiou o filho na prática do esporte e é orgulhoso das medalhas que ele já conquistou. Para o atleta é importante a presença paterna, principalmente durante as competições. Meu pai está presente em todos os campeonatos que eu vou, então isso é muito bom, ele me influenciando para mim ir em frente. E o jovem se sente orgulhoso por representar a cidade no brasileiro, já que o esporte significa tanto para ele, que já treina há seis anos. É muito bom, né? Estou me esforçando muito para ganhar um campeonato, então eu tenho que ir em frente, treinando forte. Orgulho também para a pequena Luma, que representa as mulheres de Poços na competição nacional em agosto. Uma coisa muito difícil, né? Estar representando meninas é muito complicado, mas vamos para a vitória. Música 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 Música